Agora vamos dar seguimento. Vamos fazer um debate. Vou chamar de novo o Ramon Linhares do INIS, para ele ser o mediador dessa mesa de debate. Agora vamos começar a mesa de debate. Por favor. Vou esperar a movimentação. O primeiro tema da mesa de debate, já tivemos a primeira mesa, agora é a segunda mesa. Os trabalhos aprovados, nós vamos aqui observar, e eu sou o mediador dessa mesa, e estamos em grande expectativa para mediar essa mesa de debates agora. Convidamos a professora Vanessa Miro, que trabalha há anos e tem experiência com a cultura surda e com a língua de sinais brasileira. Ela vai conduzir essa mesa. Boa tarde a todos. Vamos começar agora as palestras e chamar os nossos convidados. O primeiro, a política educacional da pessoa surda. Primeiro vamos convidar... Matheus... Matheus Pereira. Matheus Calheiros Pereira. Qual é o seu sinal, por favor? Não tem sinal? Ok, vamos aguardar. Por favor, espera um pouquinho. Nosso segundo tema... É, o tema do Matheus. O legado teórico dos estudos culturais para os estudos surdos. A surdez, enquanto diferença étnico-linguística. O outro tema... A acessibilidade comunicacional em Libras. Divulgando direitos em saúde e promovendo prevenção de doenças crônicas à comunidade surda. Grupo de três palestrantes. Ludmila. Dilvani. E Karen. Ludmila está aqui, por favor, aguarde. O tema... Terceiro tema... Intervenção precoce. Centrada na família. Proposta de um modelo baseado no princípio da integralidade. Convidamos a doutora psicóloga Eduarda Larrubia Franco Rocha. E a mestre Maria Angélica Varela. Elas não estão presentes. O quarto tema... A escola de surdos e os processos de subjetivação de surdos homossexuais. Convidamos os dois palestrantes. Peterson da Rosa Costa. Está presente? E Alexandre da Costa. Está presente? Também não estão presentes? Podem estar atrasados. Esses quatro temas que vão ser abordados. Primeiro convidamos o Matheus Calheiros para explicar acerca do tema dele. Depois os outros temas em sequência. Seja bem-vindo, Matheus. Gente, boa tarde. Eu sou o Matheus. Sou aluno da Letras na UFRJ. E o que eu vou apresentar para vocês aqui é a minha pesquisa PIBIC. A CNPQ. É a Iniciação Científica do Graduando na Faculdade. Quando você é graduando, você tem uma pesquisa. Você é iniciado uma pesquisa por algum professor. E o meu professor é do Departamento de Libras. Já fazia uma pesquisa com ele em cultura popular. E ele me convidou para fazer uma pesquisa. Para estudar qual é o legado teórico dos estudos culturais surdos. O legado teórico dos estudos culturais no campo da surdez. E a nossa pesquisa tenta explicar como os conceitos dos estudos culturais são atribuídos no recorte específico da surdez. A gente se prendeu muito em estudar a questão da identidade surda. A questão da comunidade surda. E outros diversos conceitos dos estudos culturais nesse recorte da surdez. A gente trabalhou muito com uma obra que ficou relativamente famosa. Que é a do César Augusto de Assis e Silva. Assis e Silva da USP. É onde ele estudou a relação dos agentes religiosos com a surdez. A presença marcante de igrejas cristãs na surdez. E como isso influenciava diretamente em por que isso acontecia. E na obra do Assis e Silva, ele conta que existe uma passagem da Bíblia que diz que o cristianismo tem que ser levado para todos independente da língua. Independente de qual forma tem que ser levado. E que o cristão tem que aprender essa língua para que leve o cristianismo. Então, existe uma presença muito forte das igrejas cristãs, das mais diversas denominações, na surdez, entre os surdos. E como essa presença do cristianismo influencia diretamente nos valores éticos morais do surdo. Como o surdo se identifica através desses locais de convivência. Dessa convivência mesmo que se cria nas igrejas. É uma pesquisa muito inicial ainda. O projeto de pesquisa de iniciação científica para graduandos, ele é em parte. Ele é longo, ele dura a sua graduação inteira. E essa pesquisa foi apresentada na UFRJ pela primeira vez. Na SIAC, que é a Semana de Integração Acadêmica da UFRJ. E a gente se prezou muito por estudar como que, na pós-modernidade, nos dias de hoje, a identidade é algo muito fluido, muito líquido. Como existem vários recortes e várias epistemologias. Epistemologias para as mais diferentes vivências. Como um surdo... Qual é a vivência que tem alguém que nasce surdo? E qual é a vivência que tem alguém que é ensurdecido? E se o fato da pessoa ter sido ensurdecida durante alguma fada específica da vida diferencia na vivência de outra pessoa? Então... E como a identidade surda? Como os conceitos de identidade podem explicar? Podem abranger todos esses casos? Porque a identidade, ela tem que abranger as especificidades da vivência de alguém. Você não pode fazer uma teoria universal, uma identidade que explique todas as vivências. Cada vivência vai ter sua identidade, cada vivência vai ter a sua necessidade. E a pós-modernidade, esse período em que estamos, da sociedade, ela se preocupa muito com isso, ela se preocupa muito com esses recortes. Esses diferentes recortes, essas diferentes vivências para explicar, para abranger todos esses recortes. A Gladys Perlin, ela tem uma obra extensa falando sobre essas diferentes vivências. Mas ela não... Como posso dizer? As vivências, às vezes, não se limitam. Às vezes, é difícil você, qualquer... Nos estudos culturais, sempre que você vai tentar explicar algum recorte, delimitar algum recorte é muito difícil. Porque vão existir sobreposições. Vão existir variações e que nem sempre vão entrar no seu recorte. Na sua delimitação. Então, a nossa preocupação é ver como que os autores, especialmente os autores surdos, os intelectuais surdos, eles definem essas identidades. Como a pós-modernidade, como a identidade surda se encaixa nessa pós-modernidade. É uma pesquisa muito inicial ainda. Com o debate, com as perguntas, desenvolver mais para vocês. Mas fica desde já a minha provocação de como que na pós-modernidade, nesses tempos de fluidez, de sociedade líquida, de modernidade líquida, a identidade cultural, a identidade surda, pode ser escrita, pode ser descrita, pode ser delimitada. E é isso. É bem breve, desculpem. É uma honra, meu primeiro coínis. Estou meio nervoso, devo ter percebido. Mas é uma honra. Muito obrigado. Obrigado, Matheus Pereira, pela sua explanação. Agora eu convido, então, a Ludmila Veiga Faria Franco, da UF. Boa tarde a todos vocês. É uma satisfação compartilhar a experiência de pesquisa, que eu já venho desenvolvendo há alguns anos. Eu comecei no meu mestrado, na UF, que o tema é Acessibilidade Comunicacional. Essa aqui já é minha pesquisa de doutorado. Acessibilidade Comunicacional em Libras, divulgando direitos de saúde e promovendo a prevenção de doenças crônicas à comunidade surda. A minha orientadora são duas. Uma orientadora e co-orientadora. De biotecnologia, né? Da UF. É uma médica de várias especialidades, né? E eu vou mostrar para vocês. Eu sou professora de Libras, da UF. E também tradutora, já há muitos anos, em contato com a comunidade surda. E nessa interação, eu percebi vários problemas de saúde. Por isso que eu continuei essa pesquisa na área de saúde. Pode passar, por gentileza. Bom, vamos começar explicando um pouco sobre a introdução sobre algumas coisas importantes. É a questão da obesidade, né? Obesidade é alguém que tem um peso muito acima do estipulado, né? Pela Organização Mundial de Saúde. E a gente ouve muito que esse problema acontece. Mas relacionado, divulgado entre os ouvintes. Mas o SUS não tem acesso a essas informações. Então, sobrepeso, de fato, e ainda mais sobre crianças, né? Em 2010, né? 42 milhões de crianças no mundo estavam com sobrepeso, né? Pode passar o slide, por gentileza. A Organização Mundial da Saúde explica que a obesidade é um problema que se compara a uma epidemia. Que é uma doença que se espalha rapidamente pelo planeta, né? Mas como assim? Bom, vamos avançando. A obesidade na infância é um problema que persiste na idade adulta. Por isso que é importante agirmos com certa urgência na divulgação do que significa a obesidade. Inclusive, a comunidade escolar possa participar, assim como a família, de resolver esse problema porque a obesidade é a porta de muitas doenças, né? Olha só esse gráfico, né? Um em cada três crianças brasileiras apresentam excesso de peso. Então, é um motivo de alerta. Bom, existem países que são conhecidos como países dos gordinhos, né? Como vocês podem ver aí. Por isso que é importante ficarmos alerta para essas questões da saúde porque podem apresentar diversas doenças a obesidade como as diabetes, pressão alta, câncer e assim por diante. Próximo slide. Por isso é muito importante a divulgação acerca da obesidade e a prevenção, especialmente. pesquisas quando a gente vê não existem pesquisas que abordam isso para essa população de surdos e eles precisam também ficar alertas para evitarem a obesidade. A gente sabe que no Brasil, né? Existem milhares, milhões de pessoas surdas que precisam de informação sobre saúde. O objetivo geral da minha pesquisa é esse demonstrado aqui que é realizar um estudo teórico e exploratório sobre acessibilidade comunicacional em Libras e a divulgação dos direitos em saúde para promover a prevenção das doenças crônicas. e os objetivos específicos eu escolhi alguns para apresentar para vocês são esses. Primeiro é um levantamento. Será que existe um levantamento já sobre isso? Então eu fui pesquisar e fui buscar essa informação nas legislações pertinentes a direitos quanto à acessibilidade sobre o diabete e a hipertensão. e também os sinais na área da saúde desses termos que são muito ausentes na verdade. O surdo adulto ele ainda usa soletração para se referir a alguns conceitos da área médica. Então eu fui organizando também esse material. E também estabelecer uma correlação entre a alimentação saudável e a promoção à saúde das crianças em fase escolar. A metodologia da minha pesquisa dessa pesquisa introdutória é através de uma pesquisa bibliográfica onde eu procurei sinais específicos em glossários dicionários internet para catalogar essas principais dificuldades encontradas por essa população quanto à temática. Também a realização de entrevistas pesquisas de campo. Pode avançar? por favor. E eu queria promover o encontro através das escolas bilingue dessa informação e a conscientização das crianças sobre como elas se alimentavam como é que eram seus hábitos familiares e criei também uma oficina de uma escola bilingue para ensinar e promover a saúde dessas crianças de forma que elas pudessem aprender e evitar durante toda a sua vida a obesidade e as doenças crônicas associadas. Uma escola já está fazendo parte da nossa pesquisa começa dia 28 vamos fazer uma dinâmica uma oficina dentro dessa escola para coletar então essas informações existe uma série de materiais que nós criamos que mostram o corpo da criança como vocês podem ver na figura mostrar as diferentes substâncias como uma pirâmide alimentar e tem uma colega da UF me ajudando a criar essa pirâmide alimentar para demonstrarmos as crianças eu já sou professor da UF e faço parte de um grupo de pesquisa com alunos voluntários e também bolsistas sobre esse tema da importância do uso da língua de sinais na acessibilidade de comunicação na promoção e prevenção da saúde infantil através da alimentação e esses pesquisadores eles me ajudam nessa área na área de nutrição esses estudantes acadêmicos bom nós começamos então organizar todo o histórico da legislação dos marcos legais no Brasil sobre obesidade e é impressionante como são vários várias leis relacionadas a isso que eu não conhecia a minha primeira formação é em direito e eu nem sabia que tinha tanta legislação a respeito como ouvinte eu já estudei várias legislações e eu ao descobrir isso precisava então divulgar e lutar por esse direito alimentar e aí sistematizou toda essa legislação que fala sobre a obesidade a hipertensão as diabetes e os direitos relacionados na proteção da saúde que envolve toda a rede de saúde inclusive e familiar pode avançar por gentileza então começamos a pesquisar os sinais relacionados montamos então um glossário está bem introdutório começamos então a mapear esses sinais se existem sinais relacionados a área da saúde se os estudos conhecem esse sinal se os conceitos são coerentes enfim essa pesquisa vai evoluir pode avançar por gentileza e criamos também um material auxiliar que a gente chama de infográfico sobre a obesidade ele tem números que são expostos de maneiras gráficas para facilitar para a comunidade surda eles preferem muito o uso de imagens para que possam se interessar por certos assuntos entender como é que isso está relacionado à vida deles então esses infográficos tem esse uso assim como também o uso de vídeos para educativos nessa área da saúde alguns já foram criados e colocados então em uma plataforma como vocês podem ver aí nos gráficos pode avançar pode avançar bom eu vou concluir a nossa pesquisa está em andamento mas tivemos já uns resultados importantes e entender que a divulgação do direito à saúde das crianças não é uma coisa que podemos esperar é uma coisa urgente e a gente tem que assumir essa responsabilidade não podemos pensar que é só a comunidade médica que é responsável por isso todos nós o somos especialmente a comunidade surda hoje como professora e tradutora pesquisadora da área me sinto responsável também por perceber que a comunidade surda carece de muitos cuidados médicos na área da saúde e carece de muitas informações básicas sobre a saúde e sofre muitos problemas e doenças decorrentes disso pela ausência de materiais como direito à saúde é algo que deve ser garantido é muito importante que divulguemos essas coisas e a pesquisa continua nesse sentido pode avançar por gentileza essas são as referências que nós utilizamos nesse trabalho pode avançar por favor e as entidades que nos apoiam nessa pesquisa que é o PPBI e o PROAS PROREITURIA de Assuntos Estudantis muito obrigado e tenho meus e-mails meus contatos para a gente poder conversar mais a respeito obrigado agora chegou o terceiro palestrante que vai falar sobre quem? Maria Angélica a mestre Maria Angélica Varela do INIS e ela vai falar sobre a intervenção precoce centrada na família proposta de um modelo baseado no princípio da integralidade convidamos a mestra Maria Angélica e a doutora Eduarda Larrubia boa palestra boa tarde meu nome é Narrubia ah desculpa Maria Angélica meu sinal eu sou médica do INIS médica para as crianças do INIS sou pediatra vou fazer minha palestra em português porque eu utilizo muito pouco sinais eu trabalho no INIS há dois anos ok eu peço até desculpas me desculpa eu ter chegado atrasada é porque na verdade está errado o horário no no folheto aí eu estava assistindo uma outra palestra na outra sala quando me dei conta que seria aqui tá então aí se imagina a confusão né então eu vou conversar com vocês sobre intervenção precoce centrada na família proposta de um modelo baseado no princípio da integralidade esse trabalho foi feito por mim e pela Eduarda que é psicóloga do INIS e do comitê de ética em pesquisa do INIS tá cadê o aqui ó tá embaixo muito bem é o contrário ótimo então o que que é entendido então como intervenção precoce tá é considerado intervenção precoce intervenção a tempo ou no tempo adequado é intervenção seja ela em saúde ou em educação que ocorre no chamado período sensível para aquisição das habilidades cognitivas motoras ou então sociais é uma intervenção que promova o desenvolvimento infantil tanto nos seus aspectos biológicos quanto nos seus aspectos psíquicos e sociais muito bem o que que é então o princípio de integralidade na saúde primeiro eu gostaria de saber quem é profissional de saúde aqui ah tá ok então o princípio da integralidade ele é um dos princípios estruturantes do sistema único de saúde se a gente pensar numa forma de gestão ele entende o ser humano como sujeito integral em suas dimensões mente corpo contexto social e cultura ou seja é o entendimento do ser humano em todas essas facetas e não fragmentado a assistência em saúde ela parte esse princípio entende a assistência em saúde como parte de uma relação dialógica com o usuário para entender as suas demandas e decidir então quais serão os procedimentos então a gente pode concluir que o princípio da integralidade ele se constitui num eixo prioritário de uma política de saúde que valoriza a autonomia dos sujeitos a entendendo como uma condição de cidadania muito bem e qual é então a política de saúde de cuidado a saúde auditiva da criança de acordo com o ministério da saúde essa publicação é uma publicação de 2016 que são as diretrizes de estimulação precoce em crianças de 0 a 3 anos de idade é nessa publicação que se encontra então um fluxograma de cuidado à saúde auditiva tá então por esse eu tenho aqui peraí tem opa desculpe então nesse fluxograma inicialmente eu identifico quais são as crianças que tem risco para surdez e dependendo se ela tem risco ou não eu sigo esse fluxograma dependendo de cada caso então se eu tenho uma criança que não tem risco ela vai fazer o teste da orelhinha na maternidade ou na unidade de atenção básica tá se esse teste falha ela repete se esse teste falha novamente ela vai fazer o que a gente chama que é o bera ou então potencial evocado auditivo se a criança tem fator de risco se ela é prematura se tem parentes surdos ela segue então por um outro fluxograma que parte logo direto para a realização de um exame mais específico que é o potencial evocado ou então que a gente chama de bera independente de como esse fluxo se encontra no momento que esses testes falham essas crianças elas são encaminhadas então para os serviços especializados de audiologia e otorrino laringologia muito bem então ali naquele azulzinho vocês veem tem o diagnóstico e dependendo se ele é confirmado ou não segue-se esse fluxograma com o encaminhamento então para o diagnóstico se é uma surdez neurosensorial se é uma malformação e encaminhamento direto para o serviço de fonoaudiologia implante coclear e reabilitação muito bem quais são as críticas a este modelo a gente está pensando lá na luz do princípio da integralidade primeiro é o entendimento inicial da surdez como um evento unicamente biomédico segundo a capacidade comunicacional ela está unicamente associada a audição no fluxograma não existe espaço para as interações dialógicas com a família e o entendimento do contexto social de cada uma dessas crianças e os profissionais de saúde mais próximos da família que é o pediatra e os membros do programa saúde da família não tem contato com o universo da surdez e com a cultura surda então recentemente eu estava conversando com uma colega também médica que trabalha no serviço de audiologia e eu estava comentando que é assim nós conversando e eu falei olha a quem essa família procura para falar sobre as angústias as dificuldades de comunicação de cuidado com essa criança com esse bebê ela não vai procurar por você ela vai procurar é pelo agente de saúde ela vai procurar é para o médico de família ela vai procurar é o médico pediatra são esses profissionais que ela vai entrar em contato antes de chegar na escola então existe uma grande questão é do momento do diagnóstico logo ao nascimento até a entrada na escola e que essa criança e o profissional que atende não tem considerando que a maioria das crianças surdas nascem em famílias de pais que são ouvintes muito bem e quais são as características dos modelos de assistência em saúde de cuidado centrados na família primeiro o reconhecimento que a família é o contexto básico e principal da promoção de saúde e do bem-estar da criança segundo o respeito pelas escolhas da família nos processos de tomada de decisões terceiro ênfase nas competências da criança e da família e nos recursos possíveis para serem criados padrões de vida que sejam saudáveis e o respeito mútuo e parcerias da família com os profissionais envolvidos e o esforço conjunto para tentar alcançar os objetivos desejados e muito bem e quais seriam então os instrumentos baseados em evidência científica para a gente pensar no modelo de intervenção precoce centrado na família à luz desse princípio da integralidade muito bem existe um consenso internacional de boas práticas de intervenção precoce centradas na família de crianças surdas e com baixa audição esse consenso foi publicado em 2013 e contou com a participação de profissionais das áreas de saúde e educação surdos e ouvintes líderes de programas de intervenção precoce pesquisadores da área de surdez membros da comunidade surda pais de crianças surdas e membros de diversas associações ligadas à área de surdez como por exemplo um grupo chamado hands voice que é um grupo de pais de crianças surdas e o que as evidências científicas dizem a respeito dessas abordagens primeiro as práticas centradas na família elas otimizam os desfechos nas abordagens com as crianças surdas é necessário articular com as famílias os princípios acordados ou seja práticas baseadas no princípio do déficit auditivo e ou do déficit comunicacional o que que eu estou querendo dizer com isso quando eu penso em práticas reabilitadoras eu estou partindo de um princípio que é do déficit auditivo quando eu amplio as minhas possibilidades comunicacionais como por exemplo aprendizagem precoce da língua de sinais independente dos rumos que a família vai escolher eu estou me baseando num princípio de um déficit comunicacional as intervenções baseadas em princípios explícitos práticas validadas cientificamente e postura respeitosa com as opções e crenças familiares elas são as que tem os melhores desfechos e eu como profissional de saúde como pediatra quais são os desfechos que eu espero que interações comunicativas agradáveis e prazerosas dentro desse contexto familiar e social o bem-estar familiar prazer da criança relações familiares estáveis disponibilidade emocional otimismo quanto ao futuro desta criança compromisso entre participantes participação ativa no programa na escolha informada no processo de decisão e na defesa da criança práticas que efetivamente promovam o desenvolvimento integral da criança e quais são então esses princípios do consenso internacional ele pode ser dividido em blocos o princípio número um é prover rapidamente serviços de diagnóstico e intervenção precoce o que que é intervenção precoce intervenção precoce é o teste da orelhinha ser feito na maternidade logo imediatamente o diagnóstico você acolher essa família e juntos decidirem sobre quais são os rumos que vão ser tomados se essa família ela entende que não eu quero que ele se encaminhe para um implante coclear não eu quero que ele siga com a aprendizagem da língua de sinais eu não sei o que que eu vou fazer né então esse consenso ele coloca a família ou seja que é a principal afetada no centro da discussão e no centro da tomada de decisões o princípio dois a seis ele enfoca no conteúdo o que que esse grupo se pretende fazer e nos processos como fazemos com as famílias princípios sete e oito formação e qualificação dos participantes envolvidos e os princípios nove a dez tem a ver com a implementação e avaliação do programa quando a gente fala sobre os princípios sete e oito eu sempre lembro da minha trajetória eu sou pediatra eu sou formada há 30 anos e estou há dois anos no instituto nacional de educação de surdos eu tinha uma visão da surdez totalmente diferente eu não sabia como conduzir os casos das crianças que faziam diagnóstico de surdez quando chegavam para mim então eu conversando eu sou membro da sociedade de pediatria eu sou do departamento científico de desenvolvimento infantil e você conversa com profissionais altamente gabaritados e não sabem e aí eu estou hoje dentro de um colégio de aplicação conversando com os professores sobre todos esses aspectos relacionados à surdez né então eu tenho o meu entendimento hoje né muito mais amplo e é muito importante essa parceria da saúde com a educação porque essa criança chega na gente ó muito antes de vocês e dependendo qual seja a nossa postura o desenvolvimento dessa criança é um ou é outro hoje eu entendo que dependendo da minha postura eu estou resolvendo qual é L1 e L2 dessa criança é isso que eu estou resolvendo e nós enquanto profissionais de saúde nós somos vou usar uma metáfora aqui nós somos pegos com as calças nas mãos literalmente não sabemos não temos essa vivência né sobre essa surdez de uma forma geral e precisamos de formação então os princípios então norteadores acesso equitativo universal e rápida as medidas diagnósticas como eu falei participação das famílias através de grupos com a presença de profissionais de saúde e educação surdos e ouvintes informação multiprofissional adequada às famílias suporte social e emocional a essas famílias suporte para interação comunicacional adequada das crianças com as suas famílias se vai decidir por reabilitação língua de sinais ou ambos porque não são excludentes formação de cuidadores profissionais qualificados como professores e profissionais de saúde por exemplo uso de tecnologias de meios de comunicação adequados para a comunidade surda e formação profissional conclusão a proposta do primeiro consenso internacional de boas práticas e intervenção precoce da criança surda foi elaborado por uma comissão aonde os afetados foram incluídos ou seja as famílias e a comunidade surda tanto na elaboração como nas revisões esse consenso ele é revisado de dois em dois anos tem uma revisão bianual ano que vem haverá a reunião do grupo para reavaliação ele obedece as práticas de revisão das melhores evidências científicas utilizando modelos científicos reconhecidos e de alto padrão como revisão sistemática e metanálises propõe um modelo de acesso amplo as tecnologias leves como o acolhimento e a informação e as chamadas tecnologias duras que é o implante coclear e o uso de amplificadores auditivos para a pessoa surda o instrumento baseado no princípio da integralidade é um instrumento baseado no princípio da integralidade do entendimento do sujeito em todas as suas facetas com ações intersetoriais entre saúde e educação e interdisciplinares como por exemplo em saúde da saúde coletiva da saúde do desenvolvimento da audiologia da fonoaudiologia terapia ocupacional e a fragilidade da implementação do programa ela está associada a questões de ordem social como a miséria a pobreza e baixo índice de escolaridade e manutenção de políticas a longo prazo muitas vezes o entendimento que eu vejo dentro do instituto é o seguinte às vezes as questões sociais elas saltam tanto aos olhos elas são tão evidentes que a surdez é um potencializador ela acaba muitas vezes não sendo a questão central mas ela potencializa todas as questões sociais que nós vivenciamos tá bom então é isso eu agradeço muito obrigada pela oportunidade estou aqui aberta aqui está o meu e-mail tá pra que a gente possa trocar e aprender tá bom muito obrigada é obrigado também chegou o quarto palestrante já está aqui o quarto palestrante e convidamos você vai fazer em língua de sinais ou no microfone vai fazer em libras boa palestra vou esperar pedindo primeiro desculpa que eu estava em outra sala estava apresentando pôsteres por favor me perdoem a tecnologia não nos ajudou hoje me perdoem vou começar a minha explicação meu nome é Peterson é um nome difícil meu sinal é esse é importante antes de começar eu falar sobre de onde eu venho Porto Alegre né isso eu sou de Porto Alegre então a minha língua de sinais é própria de Porto Alegre vai acontecer alguns sinais um pouco complexos se tiverem alguma dúvida me perguntem já é o primeiro sinal complexo o intérprete vai sofrer comigo é um prazer estar aqui com vocês e falar com vocês hoje vou tirar meu óculos eu trabalho numa escola de surdos lá em Porto Alegre então eu só uso a língua de sinais adaptada a essa escola também tenho formação em filosofia e mestrado em literatura e educação em educação desculpe vai começar a confusão agora eu vou fazer o doutorado já comecei né estou cursando doutorado e a minha pesquisa sobre alunos surdos é óbvio e vou mostrar para vocês o recorte da minha pesquisa meu objetivo meu objetivo não é fazer só falar sobre o surdo homossexual mas é começar a trabalhar a buscar informações sobre o meu doutorado e aí eu percebi que dentro da escola o surdo esse desenvolvimento do surdo homossexual dentro da escola e aí eu escolhi dentro da minha pesquisa falar sobre esse tema o processo dos surdos dentro dessa escola esse processo de subjetivação sobre a homossexualidade eles usam uma palavra dentro da escola eu uso essa palavra na escola de surdos não é uma escola bilingue porque começa a escola o aluno surdo lá atrás em alguns anos foram inseridos na educação especial e depois até hoje começou esse debate sobre a escola inclusiva bilingue o controle eu tenho que pegar o controle desculpe eu esqueci por que essa pesquisa por que esse tema tem pouquíssimas pesquisas junto com esse tema sobre o surdo também sobre o surdo homossexual e o segundo é que a maioria dos debates dentro e também fora da escola alguns estão ali tendo preconceito outros estão se desenvolvendo fora da escola alguns não são aceitos e o terceiro motivo é para ajudar a combater a homofobia como qual é o caminho qual é a metodologia que eu vou utilizar eu comecei a buscar materiais documentos de alunos surdos dentro da escola antigos documentos antigos e fiquei pensando lá atrás na escola especial como ela tinha vários aspectos não é só o professor que dá aula mas também o psicólogo a fono outros profissionais que ali trabalhavam todos escreveram fizeram relatórios sobre esse sujeito surdo o comportamento desse sujeito surdo e estavam arquivados esses relatórios então eu comecei a ler esses relatórios esses materiais eu não acho que vocês não estão acostumados ou eu acho que vocês estão acostumados a saber sobre o comportamento as ansiedades as angústias do surdo mas eu também queria escrever e percebi o comportamento dos surdos homossexuais estava assim preocupado na área profissional qual é o comportamento desses surdos então eu vou usar os documentos o conceito desculpe me perdoem o conceito sobre uma mulher famosa uma autora famosa Butler ela fala sobre esse quadrado que vocês estão vendo o enquadramento o que que é esse enquadramento quando você faz uma foto você escolhe a imagem e aí foca nessa imagem a Blutter fala sobre esse enquadramento de imagem como que eu escolho você também você pode falar que esse enquadramento é bom ou é ruim algumas pessoas às vezes vão motivar né vão escolher aquele enquadramento e outros não vão gostar daquele enquadramento isso acontece dentro da escola com os surdos sobre esse sujeito surdo o que que ele vai escolher onde ele vai se enquadrar a vida desse surdo se ele vai ser motivado ou não vamos falar um pouquinho sobre essa palavra homossexualismo ou gay eu uso gay homossexual essa palavra foi criada em 1890 em 1869 na Europa a comunidade logo aceitou essa palavra homossexual aceitou por quê? porque não tinha um significado ruim naquela época era diferente de viado homossexual ou homossexualidade ou homossexualismo significa uma conotação de doença também usamos um outro conceito que é subjetivação e criamos um conceito filosófico não já é uma ideia Foucault Foucault fala que nós somos influenciados todos os dias a nossa subjetivação o que nós pegamos na nossa vida o que nós adquirimos nós precisamos ter uma relação relacionamento com os outros para que a gente possa progredir então se estamos inseridos num contexto discriminatório é claro que vamos desenvolver na nossa introspectividade vamos ficar introspectivos se o desenvolvimento for discriminatório se o material que eu usar me mostrar me ajudar a perceber o que vem lá de trás essa minha introspectividade que eu não posso rir que eu não posso ter um comportamento que o meu comportamento tem que ser mais centrado também existe um outro conceito importante uma prática é um conceito é importante entender claramente que a prática não é só uma coisa que você faz não é uma coisa material sólida mas a prática ela também pode ser a nossa subjetividade nós queremos ensinar a mente o sentimento e isso tem que acontecer dentro da escola e com a pessoa surda também é claro que as vezes vamos ensinar não é um ensinamento livre a escola tradicional costuma formar professores como se fosse dentro de um enquadramento dentro de uma caixinha né e esse desenvolvimento que acontece dentro da escola com o surdo também é parecido os materiais que podem ajudar falam sobre a criança surda no passado que o professor não aceitava as brincadeiras né ele diferenciava a brincadeira de menina e quando cresciam trocavam não podiam sentar homem menino o aluno percebia por que isso está acontecendo antes quando eu era pequeno eu não podia brincar junto com menina agora que eu cresci eu não posso sentar junto com homem por que é um atraso no entendimento né pro surdo que é homossexual quando ele cresce tipo entender isso por que que ele não pode sentar junto com homem porque a escola pensa que se tiver sentado junto com homem vai começar a namorar com homem precisamos eu vou resumir rapidinho gente por causa do tempo outro exemplo também que nos ajuda e o material que eu utilizei é uma experiência que fala um rapaz que está assim zombando e aí a psicóloga chamou ele para conversar a mãe lá a gente usa esse sinal para mãe aqui é biscoito eu ia falar o biscoito mas aí eu tipo a psicóloga chamou a mãe para uma reunião e avisou para a mãe a professora do seu filho falou que ele está brincando fazendo brincadeiras próprias de menina isso não pode dentro da sala mas a criança é educação infantil tem brincadeira que é própria de menina como é isso tudo é brincadeira né é um exemplo de prática que influencia essa criança nesse processo desenvolvimento obrigado porque eu sou muito filosófico e eu não sei se vocês entenderam muito bem mas muito obrigado pela atenção de vocês e a paciência conseguimos então fechar no horário certo as nossas palestras de diversos temas e isso é importante para o trabalho das nossas áreas como professores e também profissionais da área da saúde e da área da educação a saúde tem uma responsabilidade importante porque envolve também a família e obrigado a todos vocês pelas palestras maravilhosas a todos vocês a todos vocês a todos vocês Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto